com uma distribuição de salários ainda moderada também, rebaixando um pouco o salário de admissão, mas nem aumentamos ainda o que eu acho que deve ser aumentado, o teto da carreira. Então, nós iríamos ser mais meritocráticos nisso. A presidência da República, o Supremo, é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje. Pela responsabilidade do cargo, pelo peso das atribuições, pelo mérito em si para poder chegar a uma posição dessa. E não é nada assim no serviço público brasileiro. É uma distribuição quase, entre aspas, socialista. A dispersão do salário entre um salário do Supremo e um recém-egresso na carreira do judiciário é ridiculamente baixa. Não pode haver essa dispersão tão baixa. Isso é uma negação de toda a meritocracia. Quer dizer, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. O centro está acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. 88% da população brasileira são a favor, inclusive, de demissão de funcionalismo público, de reforma de... de tudo para valer. Eles estão muito na frente da gente. Vamos reduzir as desigualdades? Vamos remover os privilégios? Que história é essa? Quem faz campeão é o mercado. Não é uma injustiça. Isso aqui não pode ser uma fábrica de privilégios. O que eu entendo por privilégio? Eu vou ser específico. Privilégio é um funcionário do legislativo, o salário médio é 20 vezes o salário médio do regime geral. Isso é o que eu entendo por privilégio. Resposta específica. O salário médio de um auxiliar funcionário do legislativo, não estou falando dos senhores, estou falando dos seus funcionários, é 20 vezes o salário médio do trabalhador brasileiro. Isso é o que eu entendo por privilégio. É isso que está sendo cortado. Pessoal, eu estou sendo... Privilégios no regime geral tem também. Por exemplo, os senhores políticos vão se aposentar com 5.800, que vai ser o teto, igual todo mundo. Esse privilégio vai embora também. Vocês estão no regime geral. Respondi então nos dois sistemas. O outro vai trabalhar vagabundo, pô. Está certo? Obrigado. O Estado existe por outras razões. Não é para a auto-manutenção. Quando você vai ver lá, as principais despesas públicas são de pagamento de dívida do sistema público, juros da dívida pública. Aí a outra despesa é o funcionalismo público. Aí a terceira grande despesa é a aposentadoria do funcionalismo público. Pô, então, houve uma inversão total de valores no Brasil. No Brasil, o povo é que serve o Estado. Em vez do Estado servir ao povo, é o contrário. Houve uma revolução. Você, por exemplo, como político, você pode se aposentar ganhando 20 vezes o que ganha um trabalhador. Eu acho isso ruim. Eu acho isso errado. Eu acho que nossa proposta está reduzindo e fazendo convergir os ganhos dos empresários, da classe política, de quem tem a privilégio. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Obrigado. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Está enganado. A presidência da República, o Supremo, é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje. Pela responsabilidade do cargo, pelo peso das atribuições, pelo mérito em si para poder chegar a uma posição dessa. E não é nada assim no Serviço Público Brasileiro. É uma destruição quase, entre aspas, socialistas, fecha aspas. A dispersão do salário entre um salário do Supremo e um recém-regresso na carreira do Judiciário é ridiculamente baixa. Não pode haver essa dispersão tão baixa. Isso é uma negação de toda a meritocracia. Eu fiz esse compilado com vídeos do Paulo Guedes para mostrar que o Guedes é um mentiroso. E esse vídeo é importante porque, assim, ele te enganou. Ele enganou todo mundo. Tanto você, que votou, que acreditou nesse cara, quanto em quem não votou nele. Nele indiretamente. Porque as pessoas diziam não, eu vou votar por causa do Paulo Guedes, eu não vou votar por causa do Bolsonaro. Ele te enganou. Eles, os dois, tanto o Bolsonaro quanto o Paulo Guedes, gritavam aos quatro cantos que iam acabar com uma mata, que iam acabar com os privilégios. E era mentira. Eles querem os privilégios. Só pra eles. É isso que eles gostam. Incomoda muito, mas incomoda de verdade, lá dentro da alma do Paulo Guedes, que eles tenham servidores ganhando salário alto. Incomoda muito pra eles que não tenha uma diferença salarial gigantesca entre o topo e a base. Incomoda pra eles. Meritocracia pro Paulo Guedes é eu ganho mais porque eu mereço. Então, segue uma cascata de eu faço porque eu mereço. Então, eu viajo pra fora do país porque eu mereço. você fica aí comprando arroz de cinco quilos a quarenta e dois reais porque você merece. Você passa fome porque você merece. Essa é a meritocracia pro Paulo Guedes. E essas falas dele é a prova disso. Ele merece ser rico por meritocracia. Ele merece ser rico porque ele merece. E pobre merece ser pobre. Agora vem com esse papo de reforma administrativa. Você vai ouvir muito isso da boca do Paulo Guedes e de várias outras lideranças políticas de sei lá qual lado de reforma administrativa que vai causar um impacto de não sei quantos milhões a menos privilégios e vão cortar privilégios de funcionalismo público com estabilidade. Mentira. É mentira. Primeiro que a gente precisa falar sobre essa estabilidade de funcionário público. Não é privilégio. Definitivamente. Estabilidade é pra proteger a sociedade. É pra proteger democracias. É pra proteger a sociedade de líderes autoritários assim como o Bolsonaro atualmente. Pro funcionário poder fazer o trabalho dele sem medo de perder o emprego por exemplo ele precisa ter estabilidade. Pra ele fazer o correto falar o que tem que falar fazer o que tem que fazer não importa quem esteja no poder sem perder o emprego ele precisa de estabilidade. vamos fazer uma vamos imaginar uma coisa assim supostamente um um vírus e eu tô falando assim pra não pegar nas restrições do YouTube atinge a nossa sociedade e a gente precisa de uma vacina. O funcionário com estabilidade tá lá pra dizer assim tem que tomar a porra da vacina eu não sei o que que o governo tá falando não me interessa a política pública que vão tomar pra não ser da onde eu vou trabalhar aqui aonde eu estou seja na área da saúde pra todo mundo que tiver que tomar vacina vai tomar a vacina e não me interessa se o governo é antivacina. Eles não suportam no governo não poder jogar todo mundo no meio da rua e começar do zero obrigando absolutamente todas as pessoas que trabalham a fazer o que eles querem defender terraplanismo defender obscurantismo defender uma 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 gritaria anti vacina anti meio ambiente eles não suportam que tenha gente trabalhando e recebendo do governo que defenda o correto e pior ainda que defenda o correto que é o que eles não defendem e eles não podem fazer nada o governo não pode fazer nada eles tem que ouvir e simplesmente aceitar eles não suportam que o funcionário público por exemplo faça o trabalho dele correto não importa o governo que esteja por que que você acha por exemplo que tem um suposto levantamento barra investigação de servidores públicos antifascista é isso eles não suportam que exista dentro do sistema gente que faz ou pensa o contrário deles e é por isso que eles ficam colocando na cabeça de todo mundo esse negócio de ter que acabar essa estabilidade porque isso isso aí é privilégio não mentiroso o Guedes é um mentiroso adorador de ditadura adorador de torturador que não suporta ver empregada viajando pra Disney por exemplo o Guedes é isso adorador de Pinochet ele é isso ele pega as coisas e ele transforma em uma outra coisa que não tem nada a ver Guedes sabe o que que você pega mesmo as tuas coisinhas e vai embora porque acabou a tua credibilidade com aqueles que votaram em você acabou a credibilidade em quem acreditava na verdade o Bolsonaro só caga na tua cabeça pelas tuas costas e você segue ali fazendo nada fazendo de conta que você tá trabalhando sabe aquilo que você se propôs a fazer nem isso você conseguiu e não foi por causa da pandemia não foi pela incapacidade do Bolsonaro você não conseguiu fazer aquilo aquilo que você se propôs que o mercado disse ok eu vou esperar isso do Paulo Guedes você não conseguiu fazer porque você é incompetente porque você não sabe fazer política porque você nem conversar nenhum diálogo com o Congresso você fez você não sabe fazer isso você não sabe conversar você não fala com o presidente da Câmara faz quantos meses e ainda tem a cara de pau de dizer que tá trabalhando pra passar reformas mentira e assim é uma mentira que quem não tá vendo o que tá acontecendo por trás quem não tá indo ali e buscando ouvir o que as pessoas estão falando no Congresso não fica sabendo o Guedes enrolou e mentiu pra você que votou nele esse vídeo aqui é pra aquela pessoa que votou dizendo não eu vou votar na ala do Bolsonaro mais liberal eu voto no lado Bolsonaro Paulo Guedes e não nesse lado do Bolsonaro que fala e faz absurdos não eu tô votando por causa do Paulo Guedes tá aí esse cara não fez absolutamente nada olha como a economia está olha as falas dele essas foram só algumas e essa é a diferença de como o Paulo Guedes fala quando o salário é dele quando o salário é de alguém que tá ali diretamente ligado a ele e quando o salário é de uma outra pessoa essa é a diferença o problema pro Paulo Guedes de privilégio não é o topo recebendo muito não ele quer o topo recebendo muito mais do que a base é a fala dele essa história de tirar privilégio de acabar com privilégios de acabar com a desigualdade o Paulo Guedes trabalha pra criar desigualdades tá na fala do Paulo Guedes não sou eu que estou dizendo não sou eu que estou interpretando pela meritocracia na cabeça dele essas pessoas do topo tem que ganhar muito mais e pelas outras falas que eu mostrei pra você o problema não é salário alto de trabalhador que tá ganhando muito pouco em comparação como ele diz assim não tem a não sei quem aqui que ganha 20 vezes mais que o trabalhador médio o problema não é o salário alto do topo o problema é esses que chegaram a pouco tempo na base que estão ganhando muito mais do que aqueles que não estão nesse sistema e aí o que ele vai fazer ele poderia dizer não realmente tem uma diferença absurda não dá pra ficar assim a gente precisa aumentar o salário dessa galera que tá fora não ele quer diminuir o salário de quem tá ali na base pra deixar igual aqueles e essa diferença vai cair no salário do topo essa diferença vai ir pra estes que estão no topo por mérito essa é a meritocracia do Paulo Guedes a meritocracia de que políticos ganham não sei o que políticos se aposentam com não sei o que e vai acabar e vai acabar mas na hora do vamos ver ele acha que o presidente da república tem que ganhar mais quando o salário é o dele ou do chefe dele aí ele acha que eles tem que ganhar mais é curiosa essa essa noção de meritocracia do Paulo Guedes né uma meritocracia decidida no caso por ele ele é que decide quem tem que ganhar bem ele é que decide quem tem que ganhar mal e ele é que vai decidir se aquilo é meritocracia ou não porque se todo mundo estiver ganhando um salário alto se todo mundo estiver ganhando bem se não tiver uma desigualdade no salário aí é socialismo abre aspas socialista fecha aspas como o próprio Paulo Guedes disse você que comprou o pacote Paulo Guedes acorda ele te enganou e muito do que está acontecendo da economia não é consequência de Paulo Guedes bem pelo contrário porque se tem uma coisa que esse cara não fez foi trabalhar obviamente deixa tua opinião manda isso aqui nas tuas redes sociais manda pra quem comprou esse pacote Paulo Guedes pra quem comprou esse Paulo Guedes liberal que vai revolucionar a economia do país manda pra essas pessoas ativa o sininho compartilha se inscreve link pras minhas redes sociais na descrição e também pra apoiar o canal caso você queira e caso você possa tá bom e pra você se tornar membro até o próximo vídeo